Música Ela é escritora e pesquisadora ambiental, doutora em educação e mestre em ecologia. Suas ideias estão traduzidas em livros internacionalmente reconhecidos, mas ela também escreve para crianças. Hoje no Iluminuras eu vou conversar com Nuriti Bensussan. Música Apaixonada pela biologia e pela ciência, Nuriti Bensussan busca diferentes maneiras de popularizar essas duas áreas. Blogs, jogos e a literatura são os instrumentos usados por ela para chamar a atenção para o meio ambiente. Bem, inicialmente eu quero agradecer a Nuriti, obrigado por aceitar o convite da TV Justiça para participar do Iluminuras de hoje. Inicialmente, como é que foi o seu... assim, quando você despertou mesmo para a leitura? Bom, primeiro eu que queria agradecer a oportunidade, muito obrigada. Olha, sabe que eu nem sei responder essa sua pergunta? Porque é como se fosse uma coisa que veio comigo sempre. Eu não consigo sequer me lembrar qual foi o primeiro livro que você leu, ou qual foi aquele momento que a leitura... Não, isso veio comigo, veio sempre, eu sempre li, não consigo nem me conceber como indivíduo sem essa atividade, sem ler. Então, ler é como para mim ser. Surgiu e... Está em mim, veio juntinho, assim, de fábrica. E escrever? Ah, escrever já é uma outra história. Meu irmão sempre foi o escritor da casa. Escrevia desde criança, ele sempre escreveu. Eu não, eu era a leitura. Eu ficava olhando aquele cara escrevendo e dizia, eu não tenho nada a ver com isso, meu negócio é ler. O negócio dele é escrever, o meu é ler. Bom, já adulta, já saindo da universidade, estudei biologia, estudei dois cursos de biologia florestal, comecei a me encantar com essa ideia da popularização da ciência. Eu sempre gostei de ler divulgação científica também, sempre foi uma literatura que me agradava muito. E aí eu descobri um autor que eu gosto muitíssimo até hoje, que infelizmente já faleceu, que é o Stephen Jay Gould. Esse cara, o que ele fazia? Ele escrevia divulgação científica, mas ele conseguia conectar realmente com vários outros elementos da nossa cultura. Então, ele conseguia escrever, ele conectava com jogo de beisebol, com museu que ele tinha visto na Itália, com literatura, com poesia, com cinema. Então, ele fazia um monte de ligações que me pareciam super interessantes. Porque por trás dessa ideia também está uma outra ideia, que é essa de colocar a ciência dentro da cultura. Não apartar a ciência, como se ela fosse uma coisa diferente da cultura. Então, essa ideia também sempre me agradou muito. E aí eu juntei uma coisa à outra e resolvi que eu podia começar a tentar fazer o que o Stephen Jay Gould fazia. Então, a grandíssima maioria dos livros que eu escrevi até hoje são livros que, no fundo, são livros de divulgação científica. Podem ter uma outra pegada, podem parecer um pouco diferentes, talvez por causa dessa tentativa de misturar a ciência na cultura, de juntar com vários outros elementos do universo que não é da ciência. Mas eles, no fundo, são livros de divulgação científica. E aí, no caso, você tem aqui, nós vamos mostrar e falar um pouquinho deles daqui um pouquinho. E esses já são voltados mais para a criança. É uma literatura mais infantil. Agora, esse outro que você está falando, são mais técnicos? Olha, tem dois tipos de livro que eu escrevi, assim, vamos dizer, a grosso modo. Eu escrevi vários livros técnicos ligados à área de conservação, conservação do meio ambiente, áreas protegidas. E um outro conjunto de livros que são livros realmente de divulgação científica, para absolutamente pessoas, leigos absolutos, mas que estão interessados no assunto. Então, por exemplo, eu escrevi um livro que chama Meio Ambiente, e eu com isso. Qual a ideia do livro? É, reuni 20 crônicas que, na verdade, tratam de diversos assuntos. Corrida, comida, música, polinização, biocombustivo, tudo isso ligando com o meio ambiente. Então, você pensa assim, ah, música, o que tem a ver com o meio ambiente? Então, era essa a ideia. Ah, corrida, eu corro. Fazer o link mesmo. Exatamente. O que é corrida, tem a ver com o meio ambiente? Aí, fazer todos esses links, essa é a ideia. E quanto dura um rinocerante? Quando é que surgiu essa ideia, então, de voltar para o público infantil? Eu tenho um filho que tem 9 anos, e depois da maternidade, eu comecei a me interessar mais, evidentemente, pelas coisas de criança, né? Eu vou comprar livros, vou comprar jogos. Aí, comecei a perceber que tem muita coisa possível de ser feita nessa área de popularização da ciência, no Brasil, para a criança, e que não é feita. Então, você tem pouquíssimos livros de divulgação científica para a criança, você tem pouquíssimos jogos que realmente têm essa pegada mais científica. Então, eu achei que era uma aposta interessante e tal. Então, na verdade, as minhas primeiras tentativas, nesse universo infantil, foram livros-jogos. Eu realmente publiquei dois ou três livros-jogos, que são bem legais. Esses dois que estão aqui, o Quanto Duro e o Rinoceronte e o Labirintos, eles são as primeiras experiências de literatura, só literatura, sem jogo, sem nenhuma atividade. Quer dizer, apesar de que o Labirintos tem uma atividade, sim, que é passar pelos labirintos. Mas, o Quanto Duro e o Rinoceronte, ele nasceu de uma ideia que eu tenho há muito tempo, muito tempo, que é uma tentativa, eu queria responder a um verso do Pablo Neruda, que é Quanto Duro e o Rinoceronte, depois de ser internecido, biologicamente. Então, sempre me fascinou esse verso, o livro das perguntas dele, e eu ficava pensando, pô, podia fazer uma resposta biológica para essa pergunta, podia ser tão interessante e tal. E aí, no fim, quase 20 anos depois dessa ideia, o livro saiu, e aí, com umas ilustrações que eu considero muito legais e que dialogam muito com o texto, de uma ilustradora de São Paulo, que se chama Thaisa Borges, que é excelente. E é isso, o livro é uma tentativa de responder biologicamente quanto Duro e o Rinoceronte, depois de ser internecido, tentando responder também o que internece, de fato, um rinoceronte. Será que é o fim dos seus ambientes, a solidão que vem do fato de ser um bicho cada vez mais raro e mais ameaçado, a tensão de ser um bicho sempre caçado por conta do seu chifre. É, envolve questões culturais, né? É. E o chifre, muitas culturas acham que o chifre serve para uma série de coisas, então tem muitos casos de rinocerontes que são mortos só por causa do chifre. Tenho aqui uma pergunta pronta, mas eu prefiro não fazer, porque aí eu vou ter a oportunidade de ler e ter a resposta, assim como o telespectador que também está nos assistindo nesse momento, que é quanto dura um rinoceronte. É uma pergunta pronta, mas eu não espero a sua resposta agora. Quanto será que dura um rinoceronte quando se sente solitário? Será que o que comove um rinoceronte é a falta do seu ambiente, das coisas que conhece e gosta? Antes, os rinocerontes indianos moravam em toda a Índia, em Mianmar, em Bangladesh e até davam umas voltinhas na China. Mas os humanos destruíram os ambientes e as coisas das quais os rinocerontes precisavam para viver. O resultado é que eles, além de serem poucos, vivem apenas em alguns lugares e devem sentir saudades do tempo em que o seu mundo era infinito. Vamos então para o outro que você não sabe. Por que, aliás, por que você destacou esses dois aqui para trazer, se você também tem outros? Bom, porque eles são os mais recentes, né? São os dois livros do ano passado. E porque eles foram selecionados para Bolonha, que é uma feira internacional do livro infantil. Então, eu estou, assim, uma lua de mel especial com eles, no momento, e depois eu trouxe isso. Vamos falar então do Labirintos Parques Nacionais. Esse aqui também já não tem bem o jogo, mas tem também alguns desafios aqui para a criançada, né? É, a ideia, quer dizer, na verdade, os labirintos são labirintos mesmo, né? Para a criança passar de um lado para o outro, do labirinto. E o livro, na verdade, ele... qual é a ideia? São 12 parques nacionais brasileiros, para cada parque tem um conjunto de informações e um labirinto. Esse labirinto, a ideia é que a criança, ao passar pelo labirinto, achar a entrada e a saída do labirinto... Não, a entrada e a saída não. Achar o caminho entre a entrada e a saída do labirinto, a criança conheça vários elementos que existem, de fato, naquele parque. E a ideia também é aproximar a criança desse universo dos parques nacionais brasileiros. Porque a gente tem muitas paisagens icônicas brasileiras, Corcovado, Foz do Iguaçu, Fernandes de Noronha, Leções Maiaranhenses, Pantanal... Tudo isso é parque nacional e as pessoas nem sabem, a maior parte das pessoas nem sabem que o Corcovado, por exemplo, está dentro de um parque nacional. Então, a ideia é mostrar um pouco que, tá bom, os parques nacionais servem para conservar a natureza? Mas eles também conservam um componente cultural muito importante brasileiro, que são essas paisagens que formam o imaginário do que é Brasil para as pessoas. Agora, me diz uma coisa, você que está tão ligada a essa questão e aí, inclusive, trata de forma... Até na própria literatura, você acredita que a criançada, já que estamos falando aí de livros voltados ao público infantil, eles estão mais atentos com essa questão ambiental do que talvez as crianças de, vamos colocar aí, talvez 40? Eu acho que estão, eu acho que estão, porque, primeiro, que é uma questão que está muito mais presente em todos os ambientes. Está mais presente na escola, está mais presente na mídia, está mais presente nas conversas. Então, não dá para você ignorar completamente a questão. Então, as crianças, sim, eu acho que elas estão, sim, mais próximas dessa questão. E tem uma coisa, sabe, que as crianças, nesse aspecto, elas são muito diferentes dos adultos. As crianças têm uma empatia que os adultos não têm com essa questão ambiental. Então, por exemplo, você chega para um adulto e fala assim, olha, as baleias estão acabando. O cara diz, aham, aham, e eu com isso, aham, aham, humm? Você fala para uma criança, olha, as baleias estão acabando. E ela vai dizer, coitadinha das baleias, mas por quê? Será que ela pode fazer alguma coisa? O que a gente pode fazer? Não é assim? Então, o adulto vai dizer, ah, tem 30 anos que eu ouço essa história. Não, desculpa, fora isso, eu tenho mais o que fazer, tenho que pagar contas, não sei o que. Ah, baleia, não, não, vamos combinar aqui, não, baleia não, né? Então, eu acho que o que seria muito bacana é a gente tentar fazer com que as crianças não perdessem a simpatia. Que a simpatia, ela persistisse na vida adulta. Que quando a gente chegasse naquele momento, que a criança, que não é mais criança, que vai ter 20, vai ter 30 anos, ela ia dizer, pô, as baleias estão acabando, cara, que pena, o que a gente pode fazer? E não dissesse, ah, o que eu tenho a ver com isso? Agora, eu acho também que a gente tem, por um lado, mais consciência, mas por outro lado, a gente tem, a gente falha muitas vezes em fazer as conexões corretas. Deixa eu te dar um exemplo. Por exemplo, a gente já vê isso, quem tem filho sabe disso. A criança volta da escola assim, não pode escovar o dente com a torneira aberta, porque gasta água, torneira aberta, de jeito nenhum. Fica lá patrulhando todo mundo da casa, para ver se o pai, a mãe, né? Beleza. Acontece que a criança não sabe que, se ela joga um pão com manteiga no lixo, ela está gastando muito mais água, porque ela não tem ideia que, para fazer um quilo de manteiga, você precisa de 18 mil litros de água. Ela não tem ideia que, para fazer um computador, você precisa de 1.500 litros de água. Então, ela acha que trocar de computador está tudo certo. Escovar o dente com a torneira aberta, está tudo errado. Você ensina para a criança que escovar o dente com a torneira fechada é uma má ideia, mas você não ensina para ela que o pior dos vilões é o excesso do desconsumo. E aí a criança não sabe que, ah, trocar de calça jeans também despediça a água. São 10 mil litros de água para fazer uma calça jeans. Trocar de celular e de joguinho e de sei lá mais o quê e de extra também, porque para lavar o chip você precisa de muita água. Você está gastando cada vez mais água. Então, muitas vezes, você tem sim uma preocupação. Esse exemplo é para dizer que você tem sim uma preocupação com a questão ambiental, mas ela, às vezes, é muito superficial e ela não chega no cerne da questão. Às vezes, essa falha de fazer essa conexão com o excesso de consumo, às vezes, pode fazer com que a gente não consiga realmente transformar as coisas. E eu tive a satisfação de conversar hoje aqui no Iluminuras com Nurit Pensussan. Ela que nos trouxe hoje algumas de suas obras para o Iluminuras. E nós vamos fazer um pequeno intervalo. Em seguida estaremos de volta, nós vamos conversar com o escritor e advogado Francisco Adalberto Nóbrega. Até já! Ele é formado em Ciência Jurídica e seu primeiro livro é Deus e a Constituição, a tradição brasileira. E que mistura tanto o direito quanto a literatura. E é justamente essa a primeira pergunta que eu lhe faço. Como é fazer essa mistura? A busca, a literatura e também o direito. Ilustre entrevistador, mas nada é um prazer, uma alegria. O direito tem uma ligação profunda com a literatura. Porque a literatura é um dos ramos do saber que estuda as obras que transmitem as ideias e os sentimentos humanos com forma artística. E o advogado que não tiver noção de literatura ou desprezar a literatura, será um pobre advogado. A literatura faz parte da formação, a literatura abre o horizonte, a literatura mostra espécies locais do mundo que depois vão compor. Por exemplo, uma peça jurídica. Se o advogado não gostar, não estudar, não prestar atenção à literatura, ele terá dificuldades. Porque o próprio direito, ele é, de certa forma, uma obra literária. Basta ver, por exemplo, a Constituição. A forma com que a Constituição é dirigida é da língua vernácula, de primeira ordem, sem ser um português clássico, compreensível por todos, mas corretíssimo. E esse primeiro livro seu, que eu inclusive acabei de citar, ele faz essa união também? Faz essa união. Neste primeiro livro, eu estudei o preâmbulo da Constituição que coloca o país sob a proteção de Deus. Me chamou a atenção o fato de estar na Constituição de muitos países do mundo. Aliás, para formatar este livro, eu fiz uma pesquisa em mais de 80 constituições de diversos países. Países europeus, países latino-americanos, países asiáticos e, sobretudo, os países islâmicos. Fiz uma pesquisa de direito comparado para saber como é que eles tratavam a invocação a Deus. E, para fazer isso, eu tive de fazer um trabalho nesse sentido da literatura e da sociologia, o porquê desta invocação. Porque esta invocação foi, inclusive, defendida pelo grande sociólogo Gilberto Freire, que dizia, eu sou ateu. Tem também esse outro livro, esse talvez mais do que nunca faz esse trabalho, porque ele explica, inclusive, a língua portuguesa. E aí, junto com o direito, que é a Constituição, ou seja, português, língua da liberdade, a Constituição Federal e o idioma oficial da República do Brasil. Chamou a minha atenção o artigo 13 da Constituição, que diz que a língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil. E não havia um trabalho jurídico tratando diretamente deste artigo, porque, às vezes, a Constituição, as leis têm artigos que são, como esse, uma coisa mais de cultura, uma coisa mais interior. Não daquela do dia a dia, do interesse comercial, uma ação de despejo ou coisa do gênero. Chamou a minha atenção e eu, então, examinei, fiz uma interpretação da disposição constitucional. Por que a Constituição diz que o português é a língua oficial? A primeira coisa que nos chama a atenção é que Deus é brasileiro, porque um país deste tamanho tem uma língua que nos une a todos, do Amazonas ao Rio Grande do Sul. Isto é de uma riqueza, inclusive com repercussão na área econômica. Porque muitos países do mundo, como é o caso hoje da Bélgica, o caso da Espanha, estão tendo problemas de separatismo em função da questão linguística. Um grande brasileiro, um gênio chamado Roberto Campos, que justamente estudou essa questão da unidade linguística como um fator positivo do progresso econômico do Brasil. Porque todos, no país continental deles, falamos a mesma língua. E agora ficou mais valorizado esse fator por conta da comunidade dos países de língua portuguesa, que está disseminando a língua no mundo. Segundo as estatísticas, hoje são aproximadamente 250 milhões de falantes de português no mundo. O Direito Autoral e os Pregadores. Queria que você falasse um pouco desta obra, que o título por si já chama bastante a atenção, o Direito Autoral e os Pregadores. Este livro me foi muito querido, porque eu examinei o dispositivo da lei de direitos autorais, que é que para a pregação de qualquer pregador, seja ele sacerdote católico, rabino, pastor, o mestre do espiritualismo, é que para a pregação há uma obra de arte. A pregação de um padre, a pregação do Papa Francisco, é como se for um quadro de pintura. Ele é considerado, para os efeitos da proteção autoral, como não utilizável por outra pessoa. Então, porque aquilo é uma... A lei, de forma lindíssima, o legislador brasileiro entendeu, e eu digo isso nesse livro, que a pregação é uma coisa duplamente sacra. É sacra pelo seu conteúdo, porque toda pregação tem um tema sagrado, e é sacra porque o legislador brasileiro disse que a pregação é uma criação do Espírito. Então, todos os pregadores deveriam... Isto é um tema pouco até ensinado nas faculdades de teologia, eles deveriam saber que a pregação dele está protegida por lei e considerada uma obra de arte. Doutor Francisco, agora, no seu dia a dia, as suas leituras também são sempre voltadas aos temas que buscam o Direito ou não? Também dá uma outra volta. Não, eu leio muito, eu gosto muito de relações internacionais, porque durante muito tempo eu fui professor de Direito Internacional Público. Então, me fascinam as relações internacionais, a economia, sobretudo a economia internacional, e eu vou divagando os meus conhecimentos, fazendo as minhas leituras em vários setores. De sorte que eu não fique aprisionado, porque é uma tendência... Em um determinado seguimento. É, é uma tendência, sobretudo hoje, devido à largueza dos saberes, ao profissional ficar limitado. Eu, então, procuro fazer as minhas leituras em campos diversos, não é? Para, inclusive, quem sabe, muitos desses campos me ajudam na produção literária. Quando eu abordo determinados temas, eu tenho que estar com um leque maior de conhecimentos. Por isso que... E isso também é uma coisa que me faz bem interiormente. Eu fico em paz comigo mesmo. O senhor tem outros livros, além desses dois, nós acabamos de mostrar aqui. E o senhor também costuma dizer que quando não tem nada para fazer, escreve. Vai escrever, não é? Algo já para fazer? É, é. Mas eu digo não ter nada o que fazer, porque eu me aposentei do Ministério Público Federal, eu sou procurador-geral da República, aposentado. E, geralmente, quando a pessoa se aposenta, diz, não, não vou fazer nada. Não, eu trabalho todo dia. O adjetivo aposentado não existe no meu dicionário. Não existe. Todo dia eu trabalho religiosamente e pego o meu tempo que está disponível e aí me dedico à feitura de obra e de trabalho. Agora eu estou escrevendo um trabalho sobre elementos de direito nuclear, que está me consumindo, porque eu estou tendo de examinar questões que são completamente fora da minha formação profissional. Eu estou lendo de ler coisas de física, fissão, fusão nuclear, geração de energia, aplicação da energia nuclear na agricultura, aplicação da energia nuclear na medicina, através da quimioterapia, da radioterapia, radioisótopos. Então, são todos os temas que eu estou sendo obrigado a ler. É, e é um tema complexo. Muito complexo, porque geralmente a população já... Porque o nuclear remete sempre à explosão atômica, à bomba, não é? E neste livro terei de fazer, farei um capítulo especial, evidentemente, porque não se pode falar de nuclear sem falar em Einstein. Bem, eu tive aqui a satisfação de conversar com o escritor e advogado Francisco Adalberto Nóbrega, a quem eu quero agradecer por aceitar o convite da TV Justiça para participar do Iluminuras de hoje. Muito obrigado, professor. Foi uma alegria, um prazer ser entrevistado pelo ilustre colega, e eu fico particularmente sensibilizado, porque também fui jornalista. Tive uma rapidíssima passagem na TV, era o TV Canal 9 de São Paulo, né? E então é sempre um reencontro. Agradeço a oportunidade e foi, quero dizer que foi um prazer dar esta modesta colaboração. Nós é que agradecemos. Você também pode assistir ao Iluminuras no site da TV Justiça, o endereço é www.tvjustiça.jus.br. Obrigado e até o próximo encontro. Obrigado e até o próximo encontro. Obrigado e até o próximo encontro.